Vai, vai mesmo Eu não quero você mais, nunca mais Tenha santa paciência, põe a mão na consciência Deixe-me viver em paz Sai de vez do meu caminho, dê a outro seu carinho Me abandone por favor, ai que dor Você machucou meu peito, não tem mais o direito de mandar O meu amor Vai, vai mesmo Eu não quero você mais, nunca mais Tenha santa paciência, põe a mão na consciência Deixe-me viver em paz Sai de vez do meu caminho, dê a outro seu carinho Me abandone por favor, ai que dor Você machucou meu peito, não tem mais o direito de mandar O meu amor Você machucou meu peito, não tem mais o direito de mandar Você machucou meu peito, não tem mais o direito de mandar